e fala moçada que tem um jeitão de cowboy beleza com vocês aqui tá tudo beleza tô meio doido até hoje é o dia que o meu guri nasce o Alexandre mais um cowboy aqui para a família se Deus quiser e eu nem sei como é que vai ser falar a verdade vocês não tem nem ideia e aí vão ver como é que vai aparecer vocês vão acompanhar comigo então fica ligado aí e bora lá comigo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto